Vamos lá, ímpar Eu cago você, ímpar Bora, ímpar Bora, pá 1, 2, 3, e lá Pá, tem pá, você começa, vai Apelido seu, no passado Que lembra seu passado, seu ex Ou sua ex, ou não sei, não importa Quando você me chama Eu te chamo? É, quando você me chama Eu te chamo? Sim, quando você me chama Repare bem, quando você me chama de filha Isso me lembra muito meu ex Porque ele me chamava de minha filha Minha filhinha Tá, agora é você Qual é O apelido que você lembra até hoje Que só às vezes te chamava Um que não sabe da minha cabeça Que todas as minhas Amigas me chamavam Chuparina Chuparina de que, nação? Chuparina de que? É só pra comparação, né? Só pra comparação É, né? Vamos lá Vou até botar direcionado pra você, vai Seu apelido Se gostava antigamente Seu relacionamento Não, não, não Você gostava não Que você tinha Que tinha um negócio Que gostava É, no relacionamento que eu gostava É, que até hoje Eu lembro muito ainda É, meu amorzinho É o quê? É meu amorzinho É meu amorzinho Aí, ó Amorzinho aí, ó Bora, meu Deus Aí, bora Se você agora Qual apelido? Esse é teu gemido Te pegando de manhã Bora, qual apelido? Metedeira 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 da onde? É, velho Metedeira não, batedeira Batedeira, batedeira Pera, pera Pera aí, velho Vai, sua vez agora Minha vez não Pra você me fez Com o olho todo Pra você aprender Não, é sua vez Ah, sim, minha vez É, é, é Nina Ah, Nina É, porque ele sempre gostava de Nina Meu ouvido, rapaz Agora, a gente vai pra parte de lugares Que faz lembrar o seu ex Agora não Tá, é você, pai Qual lugar faz você lembrar a sua ex? Casa abandonada O que é casa abandonada? Casa abandonada Você tá lembrando Você pegou ela de barrette Não é que é casa abandonada, né? Não é, não é Amei ele Que eu não vou mais brincar Não gostei dessa brincadeira Solte aí Solte aí Solte aí, pai Solte aí, faz favor Solte aí, eu não vou já Mas você não, solte Eu tô me dando pra você soltar Não vou brincar mais não Você não sabe brincar Vem daí Rapaz, rapaz 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 E por que você vai estourar espinha? Quando vai estourar espinha não doia nada! Não doia nada! Não doia nada! Não é metadeira não, é bagaceira! É bagaceira! Sim, mas no passado! Gente, o que é que tem a ver o passado? O passado reflete o futuro! O passado reflete o futuro! O passado reflete o futuro! Não vou brincar mais! Não vou mais mesmo!